Aliás, estou produções Santidade é nossa prioridade Pois tu és santo, ó Deus de verdade Fomos criados para te refletir E em tua palavra que queremos seguir Não queremos apenas parecer Mas em verdade, veridade e sinceridade viver Não só na igreja, mas em todo lugar Com o príncipe celestini a exa nos guiar Oque é que tu és santo, ó Deus de verdade Cristo nos ensina a caminhar Na luz da justiça sem se desviar Não vamos viver com fingimento, mas em santidade a todo momento Não queremos apenas parecer, mas em verdade, em ver a tarde e sinceridade viver Não sou da igreja, mas em todo lugar, com príncipes celestiais a nos guiar Oh Arya, oh Arya, oh Arya, oh Arya Oh Arya, oh Arya, oh Arya, oh Arya, oh Arya Oh Arya, oh Arya, oh Arya Oh Arya, oh Arya, oh Arya Oh Arya Longe das trevas queremos estar, e a tua luz sempre brilha Não só de aparência, mas de coração, vivendo pra ti em total devoção Não queremos apenas parecer Mas em verdade, veridade e sinceridade viver Não só na igreja, mas em todo lugar Com príncipes celestiais a nós guiar Oh, aria, oh, aria, oh, aria Eu te fui, eu não te maré, eu me iran E cá nem eu pintar, não arei, eu fui, eu nem pelo cala Eu comi erro, eu fui eu quando eu vou ver a carne Santo, santo é o Senhor Nos chamou para viver em amor Em ti queremos nos aperfeiçoar Em santidade sempre caminhar Não queremos apenas parecer Mas em verdade, veridade e sinceridade viver Não só na igreja, mas em todo lugar Com príncipes celestiais a nós guiar Oh, aria, oh, aria, oh, aria Oh, aria, oh, aria Eu te fui, eu não te maré, eu me iran E cá nem eu pintar, não arei, eu fui, eu nem pelo cala Eu comi erro, eu fui eu quando eu vou não ver a carne Santo, santo é o Senhor Nos chamou para viver em amor Em sua presença queremos ser Nossa vida a Deus te consagrar Tenambula cidade I am the Godman Aria, oh, aria, oh, aria, oh, aria